Com a força do seu cantar, mas aconteceu um dia O que o menino deixou, e eu nascido, vou pra cantar Para além do ar, onde fora de estrelas E a gente vem pra lembrar, vendo o céu clarear A gente vem pra lembrar, com as pedras, aqui pela sacra Já aqui, para ali fora de estrelas Vai tá ativando, não consegue, não consegue Seja não sentindo, o calabó lixo E eu não posso espetar Eu não posso espetar O ar é o sabiá, o ar é o sabiá, a terra virá, onde há, onde virá, o Senhor nasceu, todo a cidade do interior. E o filho de onde abençoou, de um apontado com a sua cidade, visitando o fogo, o sabiá, toda a disperso de outro ardor, que a rainha de seu lugar. Fundo agora, o pão, a se espalhar Corri a chão, cruz a rolar, e para voar Hoje eu não espalhava todo, com a força do seu guarda Corri a chão, cruz a rolar, e para voar Hoje eu não espalhava todo, com a força do seu guarda Corri a chão, cruz a rolar, e para voar Corri a chão, cruz a rolar, e para voar Tá com a ameaça, pro seu guarda Corri a chão, cruz a rolar, e para voar Até o dia